E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês. Galerinha, eu estou trazendo aqui um jogo incrível, que é o Hazen Piece, né? Hazen Piece, ou o que você achar melhor, né gente? E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos desse jogo, que é incrivelmente muito bom. Na hora que você inicia ele, se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo, interessante, vou estar trazendo todos os códigos agora, mais novos códigos e muitas coisas incríveis. Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo sensacional, que é o Hazen Piece, comenta aí nos comentários, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então gente, aqui você já ganha pontos, no caso comum, que é o humano, elfo, tem o incomum que é o esquipeiano, que é o pisca, pescador que é o ciborgue, também tem muitos incomum. Tem um raro, né? 8,9%, que é o demônio e também o dragão celestial, tem o lendário que é 1%, que é no caso lunariano e dragão id, e o mítico que é de... só tem um que é o de cia. Gente, esse jogo é incrivelmente muito bom, por quê? Porque aqui se você quiser comprar o pacote iniciante, o pacote inclui gama permanente, desbloqueio equipamento de 4 e 2 dias, 2 boosts, porque no caso eu acho que os boosts funcionam expectativamente, vamos gastar os pontos, né? Corrida giratória, vamos lá, tá vendo? Corrida atual, mic. É, gente, aqui é muito bom, mais 15 de velocidade, mais 25 de poder de pulo, né? Que no caso é muito boa, que é o mic. Aqui não tem o mic, né? Que eu tô vendo aqui. Ah, mítico, né? Eu acho que é mítico. Mais 15% da 25, pronto. Ó, tá vendo? Precisa demais. Aqui você clica em, ó, custo que vocês ganham, compra tudo com o robux, e no caso aqui as ganham em pés, né? Costumo coro, e aqui tem o Arzepil, Marini, facção Marini, ou senão a facção, é, vamos jogar na Marini, né? Não, vamos isso aqui mesmo, que eu gostei dessa. Aí na hora que você clica em jogar, rapidão, aí aqui, vamos clicar, tá vendo, ó, HP100, tô falando pra vocês que é nubo usando todos os códigos, aceitar, convidou para um grupo, aceitar. Tá vendo? Aqui eu clico em recompensa diária. Dia 1, uma hora, duas vezes mais XP. Dia 2, frutas aleatórias em comum. Dia 3, 50 gemas. Dia 4, mais 150k de dinheiro. E é de only piece, eu acho que é porque é piece, né? É always piece. Então, 150 gemas. Dia 6, mais 5 giros de corrida de espinhas. Vamos em menu. Aqui tem os códigos, tá vendo? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem noção. Aqui tem as configurações, que você vai, mas isso aqui você já sabe, né? Aqui tem festa, aqui tem mapa, que aqui é do level, ó. Tá vendo? O mapa é muito incrível, muito bom aí. É tipo, o Blacks Roots, tipo, é um jogo tipo isso. Blacks Roots, é também, é o outro jogo que eu gosto muito, que eu trago sempre, King Lex, King Peace. E aqui é onde você coloca os códigos, tá vendo? Aqui é onde vocês colocam os códigos, é onde vocês... Bem-vindo, gostar de ver o tutorial, decline, pronto. Aqui é onde vocês mostram os códigos. E agora eu vou trazer todos os códigos pra vocês. Meu status tá fraquinho, né? Tá vendo? Ó, combate, defesa, espada e fruta. Então, quer dizer, no caso, basicamente, tô começando a partir de agora. Então, vamos lá. Sem mais inolações, sem mais delongas. Waze, é o Waze, Pius. Então, vamos lá com os códigos pra vocês. Clica aqui no menu. Clicou no menu, clica aqui. Opa, pronto. Pronto, então vamos lá sacar. Pronto, pronto. 0,40 segundos. Eu não sei, acho que ia pegar automaticamente. Vamos clicar aqui e abrir agora a parte. Você tem 4.320 BL. Ok, obrigado. Vamos clicar aqui. Vamos colocar os códigos agora do Raze, Pius. Vamos colocar o primeiro código aí pra vocês, beleza? O código é W-O-W-190K-4-NECT. W-O-W-190K-4-NECT. Colocou esse código, já tô vendo aqui que eu ganhei gemas, né? Então, vamos colocar de novo pra vocês. Colocar devagarinho que eu vou dizer pra quem serve esse código aqui escrevendo, beleza? É bom lembrar pra vocês que esse código dá Start e Reset. Mas como eu não tenho nada, então aqui, ó. Vamos lá. Você ganha mais 3 Race Spins, que é no caso lá do início. Mais 15 gemas que eu ganhei aqui. Mais o Start Refuge. No caso, Reseta do seu status. Como não tem nada, então praticamente aqui pontos de pilha 1. No caso, se eu quiser reembolso, eu vou já tá aqui. Então, ponto zero. Então, pontos de pilha 1. Vamos clicar aqui. Tem Trade nesse jogo também. Vamos colocar mais um código. Vamos colocar mais um código pra vocês. O código é 160K-Likes4-NECT. Esse código também te dá Start Refuge. Vamos lá. Colocar, ó. Acho que é do mesmo jeito. Quer ver, ó? Então, é. 3 Race Spins. Vamos colocar. Mais 15 gemas, que agora eu tenho 30. E mais um Start Refuge. Então, coloca aí esse código incrível pra vocês. Beleza? Colocando esse código, você vai ficar muito top. Vamos colocar esse código de novo. 160K-Likes4-NECT. Vamos mais um. Esse código, galerinha, eu não vou usar não. Porque esse código, ele dá FREX2XP. Ele dá 1 hora de 2 vezes mais XP. Então, no caso, se eu for usar, eu tenho que usar. Quando eu tiver um amigo me ajudando. Algum inscrito aí me ajudando. Eu vou tá fazendo aí, ó. Então, esse jogo, como vocês sabem. Eu vou tá, tipo. Me aprofundando mais sobre o jogo. Farmando muito mais. Como eu falei. Hoje é só de códigos. Então, vamos mais um código pra vocês. Vamos mais um código aí pra vocês. Mais um código muito grande. 145K-Likes4-NECT. Então, vai te dar tudo do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Mais 3 Race Spins. Mais gemas. E mais Start Refuge. Quer ver, ó. 45 gemas. Mais 3 spins. Se eu voltar aqui pro início, vocês vão ver. Então, coloca aí. 145K-Likes4-NECT. Vamos colocar mais um código aí pra vocês. Já colocaram. 145K-Likes4-NECT. Esse código grupo online. Eita. Dá 10K, gente? Nossa. Ah, gente. Vocês têm que apresentar no grupo aí. No grupo do... É... Do Roblox deles, né? Você vai ganhar 10K. Porque eu tinha 4K, né? Por exemplo. É, galerinha. Já tô com 45 gemas. 14K de coins, né? De IBL. Grupo. Groupo. Online. Online. Grupo. Online. Usa esse código. Você vai ganhar 10K de coins. Então, vamos lá. Mais um código. Mais um código pra vocês. Que é o código. W-O-W-Zer-S-125K. Então, mais um código aí pra vocês. Então, o Start Refuge foi tudo. Então, mais um. Que é daquele jeito que eu falei pra vocês. 3 Belly. Mais 15 gemas. Mais um Start Refuge. W-O-W-Zer-125. E já gostei do jogo, gente. Porque aqui, ó. Só clicar pronto. Já ganhei mais umas gemas. E aqui é compensa de áreas. Que no caso. Você ajuda demais a dar formada. Deixa eu só ir aqui. É. Colocar aqui. Pronto. Deixa assim. Porque a imagem aqui vai ficar muito legal. Aqui é o. Ó. Tem um X. Ah, não, mano. Esse jogo é igualzinho. É igualzinho, ó. O personagem. O jogo King Priest. King Lex. É combate. X. Z. É. Suas cidades são muito baixas para usar isso. Então, agora vai ser minha estatística. Tá muito baixa. Pra pra ele não ganhar do ladrão. Vai ganhar do quem? Do bandido. Tanto lá de ladrão. E sinceramente a mesma coisa. Pronto. Ganhei 23. Mais 24 XP. Deixa eu ver onde é que gira aqui rapidão. Porque aqui tem onde é que gira, né? O Harry Z. Pronto. Deixa eu ver. Acho que é aqui. Se girar gemas eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. O que é que diz aqui. É aqui não diz nada. Maquina. Deixa eu ver. Falar. Você gostaria de saber como a Marinha ou a tripulação profissional? Comprar. Quer um cola geladinho? Um cola geladinha, porra. Declinio. Depois eu vejo isso aí. Então, é isso gente. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Para mais vídeo de... É... Hazard... É... Pius, né? Hazard Pius. Meu Deus. Esse baú está aqui. Só de paisagem. Só de imaginação. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E valeu. E valeu.